Oi galera, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience e agora vamos começar 2021 com o pé direito. Vamos começar com um novo curso de inglês aqui no YouTube, totalmente gratuito, como vocês me conhecem, que eu tenho disponibilizados para vocês e uma centena de material totalmente de graça aqui no meu canal. Esse aqui é um curso que eu preparei especialmente para vocês. Eu não vou te falar quantas aulas vão ter, eu estou planejando 30, 40, mas tudo vai depender de quem? De vocês, é lógico, se eu ver aí os likes crescendo, as visualizações crescendo, sei lá, eu preparei 30, posso preparar 40, posso preparar 50, tudo depende de vocês aí colocando aqui nos comentários, ó, gostei da aula, faz mais, então coloque já nos comentários. Agora não, né? Vamos ver se você vai gostar da aula mesmo, daqui a alguns minutinhos. Se você gostar da aula, coloca nos comentários, que aí eu vou saber que está valendo a pena eu preparar esse material para vocês e eu prometo fazer muito mais aulas nesse estilo aqui. As aulas que vocês vão ver aqui são aulas de Reading and Writing, né? Eu percebo que muito aluno não tem o hábito da leitura e muito menos da escrita, então eu vou trazer para vocês diversos textos, por exemplo, essa primeira aula, acompanha aí na tela, tá vendo? Eu vou trazer três textos para vocês, esses três textos desses três personagens que vocês estão vendo aí na tela. Eu vou disponibilizar também o MP3 desse áudio para vocês poderem ouvir depois, outras vezes. Eu vou disponibilizar também a tradução para você, para poder te ajudar e facilitar também. E o que a gente vai fazer aqui nessa aula gravada é o seguinte, vocês vão ouvir o áudio em inglês de um nativo lendo e falando esse pequeno texto aqui que eu deixei disponibilizado e eu vou fazer a tradução, logo em seguida vou dando pausa, vou fazendo a tradução e vou explicando para você pontos importantes que estão ditos ali. Depois que a gente fizer a leitura dos textos que vão estar aqui na aula de hoje, a gente vai fazer esses exercícios que estão aqui do lado de compreensão. Porque é importante isso você, a gente não só ficar lendo textos, a gente compreender, interpretar os elementos que estão ali naquele texto. Então aqui a gente vai ter esses exercícios que eu vou corrigir com você durante a aula também. Então você vai dar pausa na hora certa e você vai fazer, vai colocar respostas que você acha que é e depois eu vou corrigir com você, tá bom? Então assim, é basicamente isso. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é a seguinte, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, já deixa esse joia maroto aí no vídeo, beleza? Porque essa é uma forma de você também garantir que quando eu lançar uma aula nova, um material novo, o YouTube vai saber que, opa, você gosta lá dos conteúdos do Ronero. Deixa eu te notificar então que tem uma aula nova lá. Então não dá mole não, já se inscreva e deixa esse joia aí no vídeo. Mas beleza, bora o que nos interessa. Então aqui vocês sabem onde eu estou aqui no cantinho, é onde você vai me ver de fato. Aqui nessa outra tela é onde vai estar os textos e as atividades, inclusive esse material do jeitinho que você está vendo aí, eu vou deixar disponível para você poder baixar. E aqui, onde você está vendo eu escrever, é onde eu vou interagir com você, eu vou explicar algum ponto que seja importante. Lembrando o seguinte, assim, que não é o foco gramática. Eu tenho aqui mais de 60 aulas completas de gramática. Se você quiser aulas de gramática, dá uma olhada aqui no meu canal, vai lá em playlists e você vai ver que tem várias aulas separadas exatamente por nível. Básico, iniciante, intermediário e avançado. Então a gente aqui vai trabalhar mais leitura, listening comprehension e interpretação de texto, beleza? Então bora ao que nos interessa, meus consagrados. Vamos lá então. Vou selecionar aqui para você o texto que a gente vai começar a fazer a leitura e bora ler aqui então. Beleza, então ela já começa se apresentando. Então, ela está se apresentando lá, eu sou a Jessie e eu tenho 12 anos. Então assim, ela poderia falar Mas ela só falou Porque é a forma muito mais simples de você falar em inglês, né? Eles gostam muito de simplificar. Então ela poderia falar Mas ela falou de forma simplificada. Ok, aí ela fala Eu sou uma estudante ou eu sou uma aluna na Santo Domingo Middle School. Então na escola de ensino fundamental. Esse Middle School seria o equivalente à escola de ensino fundamental aqui no Brasil. Se fosse ensino médio, seria High School. Que é até aquela série que tem agora na Disney e os filmes que é da Disney também. E aí depois ela fala Em the United States, nos Estados Unidos. E aí ela fala Então, aqui ela está falando da minha escola. Minha escola é muito grande. Observa a utilização dos vocabulários. Eu gosto de chamar a sua atenção exatamente para os vocabulários para você ficar atento. Então, very big, muito grande. E aqui nos textos você vai ver assim Eu não vou parar uma hora de te ensinar Ah, que é number one, two, three. Não é esse o objetivo dessas aulas aqui. Você vai aprender por contexto, por situação. Então você já aprendeu como é que você fala mil e duzentos. One thousand, two hundred students, tá? Então fiquem atentos a esses vocabulários, beleza? Se você quiser mais explicação de gramática Dá uma olhada na playlist de gramática Que você vai ver mais aulas ainda explicando esses detalhes. Então, my best friends are Jenna and Annie. Minhas melhores amigas são a Jenna e a Annie. Jenna is American and Annie is Canadian. Então, Jenna is American. Então aí já está falando da nacionalidade. Jenna is... é americana. E Annie is Canadian. É canadense. Our favorite band is One Direction. Então, our favorite band is One Direction. Nossa banda favorita é a One Direction. Que a gente não vai traduzir nomes próprios. Não é apropriado fazer traduções de nomes próprios. Our favorite band is One Direction. Their favorite members are Zane and Neil, but my favorite member is Harry Styles. Então, aqui ela está falando, ó, os membros favoritos delas, tá? Esse their está se referindo às amigas dela, né? Então, delas. As amigas dela. Mas o meu favorito, mas o meu favorito, but my favorite member, meu membro favorito é o Harry Styles. Styles. He's awesome. He's awesome. Então, ele é ótimo. Ok. Eu vou dar zoom aqui na tela, gente, porque eu acho que esse texto vai ficar pequenininho para vocês. Depois vocês me dão um feedback como é que ficou o tamanho do texto, tá bom? Porque a gente olhando no computador é uma coisa, mas no celular é outra. Vê se esse tamanho, depois que eu dei zoom, ficou melhor para vocês aí. Bora acompanhar aí, então. Hello. Segundo texto agora. Hello. My name is Enrique and I'm 13. E aí, mais uma vez, se apresentando, né? O carinha aí se apresentando. Olá. Meu nome, my name is Enrique. Meu nome é Enrique e eu tenho 13 anos. Mais uma vez, ele não falou I am 13 years old. Você observa que é muito mais simplificada a forma que eles falam na vida real. Então, I am Chilean and I am from Valparaíso. Eu sou chileno e eu sou de Valparaíso. Valparaíso, a city in Chile of about 300,000 people. A city in Chile of about 300,000 people. Então, uma cidade no Chile com cerca de 300,000 pessoas. People. My school is small with only 200 students. My school is small. Minha escola é pequena. With only 200 students. Com apenas 200 estudantes. Students. My best friend is Jose. My best friend is Jose. Meu melhor amigo é o José. Jose. He's Chilean too. He's Chilean too. Ele é chileno também. To. My favorite class is English. My favorite class is English. Minha aula, minha aula favorita é inglês. Vai acompanhando o mouse que eu vou apontando quais são as palavras que eu estou falando. Isso vai facilitar também a compreensão. English. My English teacher is cool. My English teacher is cool. Meu professor ou minha professora, não dá para saber. Meu professor ou minha professora de inglês é legal. Is cool. Cool. His name is Mr. Evans. Aqui a gente já sabe que é o homem, porque ele fala his name. O nome dele é Sr. Evans. Mr. Evans. Evans. I'm in a soccer club at school. I'm in a soccer club at school. Eu estou em um clube de futebol na escola. Como esses grupinhos que existem nas escolas. Grupo de xadrez, de artes cênicas, enfim. Então, aí seriam um desses clubes. It's my favorite sport. Então, esse é, este é, ele é, no caso, ele está se referindo ao esporte. Ele é meu esporte favorito. Ou isto é o meu esporte favorito. And my favorite player is Kaka from Brazil. And my favorite player is Kaka. É engraçado eles falando os nomes portugueses, brasileiros em inglês. My favorite player is Kaka from Brazil. Então, o meu jogador favorito, favorite player, é o Kaka from Brazil, do Brasil. Beleza, bora para o nosso terceiro texto. Hi. My name is Noriko. I'm 14. Hi. My name is Noriko. I'm 14. Mais uma vez, se apresentando. Então, essa você já sabe que é a forma que você se apresenta. Hello. My name is Noriko. Meu nome é Noriko. And é aquela não zoa antes, na verdade. I'm 14. Eu tenho 14. Ao invés de falar. I'm 14 years old. 14. And I'm Japanese. And I'm Japanese. E eu sou japonesa. Japanese. I'm from Tokyo. The capital city of Japan. I'm from Tokyo. Eu sou do... De Tokyo, né? The capital city of Japan. Então, a cidade capital do Japão. Então, a gente traduziria como a capital do Japão. Então, não precisaria falar the capital city of Japan. A tradução seria a capital do Japão. My school is big. Minha escola é grande. With abouts. Então, observa que ele usou o abouts com a ideia de cerca ou aproximadamente, tá? A gente pode usar com esses dois sentidos. O abouts. Então, quando você está falando de números, você pode usar ele com essa ideia de cerca, aproximadamente. Então, with abouts a thousand students. One thousand students. Com cerca de mil alunos. Students. My best friend is from South Korea. My best friend is from South Korea. Minha melhor amiga. Aqui também não dá para saber se você está falando homem ou mulher. Talvez no próximo parágrafo, no próximo ponto, a gente consiga identificar. Mas aqui a gente não sabe. Então, quando ela fala my best friend, eu posso estar falando meu melhor amigo ou minha melhor amiga. É da Coreia do Sul. Korea. Her name is Yasul. Agora a gente sabe. Her name. Então, her. Opa, deixa eu parar aqui. Her. É o dela. Her name is Yasul. Então, o nome dela é Yasul. Yasul. Então, lá anteriormente a gente viu que ele falou que o melhor amigo dele é o você. His name. Então, a gente já sabe que o his é usado para homem e o her é usado para mulher. Yasul. She's fourteen. She's fourteen. Ela tem quatorze anos. Fourteen. Our passion is movies. Our passion is movies. Então, a nossa paixão é filmes. Filmes. Movies. Her favorite movie is Les Miserables. And my favorite. Favorite is Percy Jackson. Ok. Então, ela fala o seguinte. Her favorite movie is Les Miserables. Então, assim. O filme favorito dela é Os Miserables. Então, observe que está falando dela. Her. Amiga dela. Her favorite movie. Então, o filme favorito dela é Os Miserables. And my favorite is Percy Jackson. E o meu favorito é Percy Jackson. Jackson. Sea of Monsters. Sea of Monsters. O Mar dos Monstros, se eu não estou enganado. Monsters. It's awesome. It's awesome. Isso é ótimo. É maravilhoso. Então, beleza, gente. Então, essa aqui foi a nossa leitura do texto, tá? E a tradução dele, para vocês entenderem o que está sendo falado. E eu vou trazendo sempre para vocês algum ponto importante que eu acho interessante explicar para vocês. Agora, então, é a hora da gente praticar um pouquinho, né? Deixa eu apagar aqui para vocês. E aqui, vocês podem dar pausa agora. Vocês podem, inclusive, baixar o PDF que vai estar com esse mesmo material aí. E vocês podem responder isso daí nesse material ou no seu celular, no caderno, onde você achar melhor. O importante é a gente praticar, né? Vamos fazer a aprendizagem ativa. Porque só ficar sentado, ouvindo o que eu estou falando, não vai te levar na fluência para você melhorar o seu vocabulário. Você precisa praticar um pouquinho. Então, essa é a hora legal de você dar pausa e tentar responder essas perguntas aqui. Olha, o 1 aí está falando o seguinte, ó. Read the text and write. Então, leia os textos e escreva as respostas. Se é Jesse, Henrique ou a Norico. Então, ó. This person is from Chile. Então, essa pessoa é do Chile. Aqui já está a resposta porque é o exemplo. Quem é que veio do Chile? O Henrique. E aí, depois você vai responder. This person is American. Quem é desses três que são, que é americano ou americana? Jesse, Henrique ou a Norico? This, this, number two, ó. This person is a soccer fan. Então, essa pessoa é um fã de futebol. Quem é essa pessoa? Número três. Their best friends are from different countries. Os amigos, os seus melhores amigos são de países diferentes. Quem foi que falou isso nesses textos? Se você lembra, pode botar. Se você não lembra, dá pausa e volta aqui quando eu estava lendo o texto para você. Ou baixa o PDF e dá uma lida aí no PDF. Então, acreditando que você fez o que eu pedi, né? Eu vou te dar respostas aí então. Vamos lá. Então, o número um. This person is America. Quem que é americano dos três? Jesse. Jesse que é americano. This person is a soccer fan. Quem é fã de futebol? Henrique. O Henrique que é o fã de futebol. Número três. Their best friends are from different countries. Observe que são duas pessoas, porque eu tenho dois espaços aí. Então, quem é que tem os melhores amigos de outros países? Jesse e a Norico. Ok? Então, essas são as respostas. Vamos lá para o número dois. Número dois. Complete the sentence with the adjectives in the box. Então, complete. Você vai completar essas frases que estão aqui embaixo com os adjetivos que estão aqui nesse box. Eu vou ler para você e vou traduzir. Awesome, que seria ótimo, maravilhoso. Big, que é o grande. Já está aqui no exemplo respondido. Brazilian, que é nacionalidade, que é brasileiro ou brasileira. Canadian, que é canadense. Capital, que é capital. Capital de algum lugar. Cool, que é legal. Favorite, que é favorito. Korean, que é coreano ou coreana. Então, dá pausa agora e busca responder esses espaços que estão em branco aí. Coloca um desses adjetivos que estão aí no box. Tá? De acordo com o que você leu no texto. Então, agora é leitura e interpretação mesmo. Vamos lá. Acreditando que você deu pausa e respondeu. Então, vamos lá responder então para você. Jenna is American and Amy is Canadian. Então, a resposta aqui da número 1. Deixa eu colocar aqui para vocês. Canadian. Número 2. One Direction is Jesse's favorite band. Número 3. Mr. Evans is my English teacher. His... O que ele respondeu? O que ele falou nessa hora? His school, says Henrik. Então, ele falou que o cara, o profissional era legal. Número 4. Kaka is a Brazilian. Brazilian... Cadê? Soccer player. Então, ele é um jogador de futebol brasileiro. Lembrando que nacionalidade, você sempre vai usar o quê? Letra maiúscula, gente. Número 5. Tokyo is the capital. É a capital do Japão. 6. No Rico is Japanese. And Yesu is Korean. Coreana. Lembrando que quando você está falando de nacionalidade, fica em maiúsculo. Número 7. No Rico 6. Percy Jackson, Sea of Monsters. Is an... O que? Awesome. É um filme maravilhoso. Incrível. Ok? Então, basicamente, isso aí que você precisaria colocar em cada um desses espaços. Então, mais uma vez, você faz a leitura do texto e depois você responde de acordo com base no texto. Por último, a gente tem mais um exercíciozinho aqui. Ó. Write a profile about you and a friend. Então, escreva um perfil sobre você e o amigo. Use the words below to help. Então, é para você escrever um perfil igual a que eles se apresentaram, falando o que eles eram, de onde eles eram, qual era a idade, o que eles faziam. Você vai fazer a mesma coisa. Eu vou falar para vocês aqui como que eu falaria sobre mim, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão fazer o mesmo em um texto, no seu caderno, no seu celular. Coloca nos comentários aqui também que eu vou corrigir os primeiros. Eu não sei se eu vou conseguir corrigir de todo mundo, mas de algumas pessoas, coloca aqui que eu vou corrigir. Vou te falar se está certo, se está errado, o que você precisaria consertar. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários também, que eu prometo que eu vou responder o maior número de pessoas possível. Então, você pode começar dessa forma. I am from... Então, de onde você é? I am from Brazil. I am from Bahia. Então, eu sou do Brasil, eu sou da Bahia. My nationality. My nationality is Brazilian. Minha nacionalidade é brasileira. Depois, my school. Aqui você pode falar alguma coisa sobre o seu escolar. My school is funny. Minha escola é divertida. My school is old. Minha escola é velha. My school is modern. Minha escola é moderna. Observe que você não precisa ficar preso no que foi falar no texto. Agora, você pode explorar algum vocabulário que você sabe. Ah, my school is crazy. Minha escola é louca. Então, você pode usar outras coisas que você sabe até para você poder expandir o seu vocabulário e utilizar mais coisas aí. Então, você pode falar o seu esporte favorito. My favorite sport is volleyball. My favorite band is One Direction. My favorite move is Os Vingadores. Enfim, você pode falar alguma coisa aí. My friend Dave, por exemplo. Meu amigo, my friend Dave, is from Rio de Janeiro. Meu amigo David é do Rio de Janeiro. His nationality. His nationality. A nacionalidade dele é His nationality is Brazilian. Ou His nationality is Japanese. Ok? Ou hers for ela. E aí, você vai falar um pouquinho sobre ele. His favorite sports. O esporte favorito dele. Ou her favorite sports. Her favorite movie. Her favorite teacher. Enfim. Então, essa é uma hora de você explorar um pouquinho. Você pode usar vocabulários que você viu aqui nos textos que eu trouxe para você. Você pode usar outros vocabulários que você conhece também. O importante é praticar. Beleza? Lembrando que você tem esse PDF e você também tem os áudios para você poder baixar os textos para poder te ajudar a praticar e treinar, melhorar ainda mais o seu listening e o writing também. Então, é isso. Essa foi a nossa primeira aula do nosso novo curso de reading and writing. Coloca aqui nos comentários também o que você achou. Gostou da aula? Valeu a pena? E aí, posso fazer mais aulas? O que você acha? Coloca aí que dependendo se tiver muitos likes, muitos views, eu prometo que vou fazer uma série de aulas infinita. Não, infinita não, né gente? Mas eu vou fazer bastante aulas especialmente para vocês. Beleza? Então, fui nessa. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.